Preciso não dormir Até se achar um tempo Deixar-te Preciso conduzir Um tempo de te amar Te amando devagar E urgentemente Pretendo descobrir No último momento Um tempo que desfaz O que desfez Que recolhe Todo o sentimento E bota no corpo Uma outra vez Prometo Um tempo de poder A gente se desvencia Da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez No tempo Ao lado Teu No tempo No tempo No tempo No tempo Obrigada.